Oi gente, tudo bem? Bem-vindo de volta! Hoje eu vou fazer uns atos da semana com vocês Escolhi pouca coisa porque a maioria das coisas que eu usei eu mostrei nos vídeos recentes Então se eu trouxer de novo vai ficar repetitivo e chato Então vai ser pouca coisa porque eu selecionei só aquilo que eu não mostrei recentemente, tá bom? Eu espero que vocês gostem do vídeo de hoje, vem comigo! E olha só, eu vou começar com uma linha que vocês viram aí no meu último vídeo de vlog Que eu fui à loja da Natura retirar um pedido Então já vou avisar pra quem não está sabendo A Natura tá com essa novidade agora nas compras feitas pelo site Que a gente pode retirar o produto em loja física Eu acho que não é pra todas as regiões Porque teve uma seguidora do Nordeste que falou que não apareceu pra ela essa opção Ou é aplicativo desatualizado, ainda vai atualizar pra todo mundo Ou realmente é por região Mas enfim, aqui no Rio de Janeiro teve essa opção quando eu estava fazendo a compra pelo site Pra mim não é muita vantagem Eu prefiro realmente que entregue em casa, até porque o frete da Natura é grátis Mas eu quis testar e mostrar pra vocês essa possibilidade Porque eu sei que tem gente que não consegue receber correio Ou porque às vezes é algum problema na região Eu morava numa casa que não ia correio de jeito nenhum Então às vezes é isso Às vezes a pessoa trabalha o dia inteiro e não tem quem receba o produto pra ela Se ela morar em casa, né, por exemplo Ou em prédio sem porteiro Então tem essa dificuldade às vezes pra receber Então a vantagem é que ela põe pra receber na loja Outro ponto Se você tá com muita urgência no produto E na loja física é mais cara Você compra no site Você compra com a nossa consultora parceira Coloca o cupom de desconto lá de 15% E em até 4 horas você pode retirar esse produto na loja física que você selecionou Então eu achei isso bem bacana, tá? Bem legal Porque você continua tendo as vantagens da compra online Que é o desconto Que é comprar com a sua consultora, né? Pra caso de algum problema ela te der suporte E você ainda consegue retirar na loja física rapidinho Mas aí quando eu fui nessa loja da Natura Fazer a retirada do Ilia Laços Que já tem resenha dele aqui no canal Eu tava lá esperando a menina fazer a retirada E tava dando uma olhada neste produto aqui Que foi inclusive meu presente de aniversário da Ju Que é essa linha todo dia, tudo da noite Chá de camomila e lavanda Que foi lançamento da Natura E aí eu estava comentando lá com a menina Porque tinha só o provador e não tinha nenhum produto Atrás dele Aí sei lá, veio tipo aquele negocinho assim Deu de mim assim Será? Falei, não pode ser não, não pode ser não Eu ia fazer a resenha desse produto Mas eu já tinha percebido no site Que ele tava apagado, tava indisponível Falei, ah, daqui a pouco deve aparecer Mas quando eu cheguei na loja física Só tinha um provador Não tinha nenhum produto lá E eu perguntei a menina, né Pra tirar a pulga atrás da orelha E ela falou assim, ó Eu acho que não vai vir mais não Foi edição limitada Aquele meme do bichinho tomando susto Eu falei, caraca, será possível? Eu nem consegui fazer a resenha dele ainda Eu falei, então vou aproveitar e vou fazer, né gente? E aí eu fiquei levemente chateada Porque é muito novo Não sei realmente se procede, tá bom? Aqui é um papo dos bastidores Mas eu fiquei com essa pulga atrás da orelha Porque já tá esgotado Falei, será que é tão bom assim que esgotou tão rápido? Ou será que realmente é porque era uma edição limitadíssima Tinha poucas unidades? Não sei se vocês têm informações assim mais Verdadeiras, mais congruentes Comenta aí, tá bom? Mas eu resolvi então fazer a resenha, né? Porque vai que você tá muito afim E se aparecer no site de novo, você pega Ó, a Ju me deu o hidratante E me deu o Body Splash Gente, o hidratante Ele não é, embora seja Dessa linha todo dia Ele não tem aquele Aquele cheiro de Como é que chama? Linhaça tão forte, né? Que vocês reclamam muito Dos cheiros de linhaça Que tem nos hidratantes todo dia, toda noite Ele é bem assabonetado o cheirinho dele Tá? Tem... Não vou dizer que não tem Aquele resíduo da linhaça Porque se você realmente não gosta Você pode sentir Mas não é forte como em outros cremes da Natura Ele tem um ar realmente de sabonete E é bem gostosinho Tá? Suave, delicado Parece um sabonete de lavanda Daqueles da linha Lux É... Que é bem refrescante Aí aqui tá dizendo que é um creme noturno Tem nutrição prebiótica Tem vitamina B5 Recupera a pele enquanto você dorme Isso me lembra um... Todo dia... O... Como é que é? O Orquídea Noir Não é? Do Boticário Que também é um creme noturno Se eu não me engano, né? Que também faz isso de tratar a pele Enquanto a gente dorme Ó... O sensorial dele realmente é mais hidratante Do que outros da linha Todo Dia Que eu tenho aqui E eu acho que é verdade, né? Que esses hidratantes mais... É... Olhosos Funcionam melhor pra gente usar à noite Que a gente não vai ficar suando, né? Supostamente Que às vezes quando tá calor Eu suo à noite também Mas enfim, tá? Ó... Ele não tem tanto Que ele esteja de alinhaça É muito delicado Só porque eu tô procurando Senão eu acho que eu nem ia perceber Então diferente dos outros hidratantes Dessa linha Todo Dia Esse daqui eu não sinto Esse... Esse negócio sensorial de linhaça Eu só achei que o hidratante Não tá com o mesmo cheiro Real, oficial Aqui do Body Splash, tá? O hidratante tá me lembrando Sabonete Luxe, né? Sabonete mesmo Assim, cheirinho de banho tomado Já o Splash Ele tá mais com a pegada Da lavanda e do chá de camomila, né? Chá de camomila... Ó... É isso, acerta É que ele é chá de camomila e lavanda, né? Mas é isso mesmo Eu consigo sentir a sensação da lavanda É... Mas com aquele cheiro de talco Ele é talcadinho Não é sabonetado É talco mesmo, sabe? Que é mais empoado Mais fechado Mas também é um miscarado Então tem muita refrescância, tá? É super limpinho Mas um pouquinho mais fechado Nessa sensação de pó, né? De talco Diferente do hidratante Que é mais cheirinho de sabonete Né? Bem gostosinho de cheirinho de sabonete Claro que combina Mas não achei que é o mesmo cheiro, tá bom? Tô falando isso porque De repente você ganhou uma amostra do hidratante Ou você experimentou o hidratante Você quer exatamente esse cheiro Eu achei que o Body Splash Não tá entregando exatamente Porque ele tá com muito mais cheiro de lavanda E essa sensação também Do chá de camomila, tá? Ó... Isso Nossa, também bem mais doce Esse empoadinho dele de talco Também tá trazendo um floral bem mais docinho E ele fica com cheiro de perfumão Ele abre muito refrescante Eu até falei isso, né? Nas minhas percepções Nas primeiras impressões Ele abre muito refrescante Muito limpo Essa lavanda super fresca Mas passam-se as horas E uns minutos Até porque ele já tá evoluindo aqui E ele começa a ficar mais docinho Tá? Bem mais docinho E atalcado Não é que se pareça Mas ele vai seguindo o estilo Do Sensual Velvet da Eudora Do Lolita Lempica, tá? Mas ele tem o borogodozinho dele Não é igual a nenhum desses que eu mencionei A fixação dele me surpreendeu Porque esses body splashes Que são de linhas noturnas Assim, tipo, use pra dormir Costumam ser super leves Igual Boa Noite no Boticário Que é delicioso Mas dura, né? Uma hora Este aqui está durando bastante na minha pele, tá? Com uma ótima fixação Por que eu sei disso? Porque realmente eu usei pra dormir Acordei perfumada E a minha pele estava perfumada Então acho que ele é bom Sim Agora a projeção dele não é Aquela projeção eterna Coloquei pra ir à rua E eu senti que ele meio que some Se eu fizesse assim, ó Eu sentia Mas conforme o vento passava E tal, eu sentia Mas no geral ele não ficou Projetando loucamente Nem é aqui a intenção, né? Mas enfim, gente Eu acho que vale super a pena Acho que vocês podem vir a gostar Sim E se ele realmente foi uma edição limitada Tipo de saio de linha Graças a Deus que a Ju me deu Porque eu não ia comprar tão cedo Tá? Não tava assim Eu queria Mas não tava na minha lista Sabe? Tipo, quero que o universo me mande Mas não tava programando de comprar Mas se eu soubesse que ele ia sair de linha E se eu já tivesse usado Eu tinha sentido Mas não tinha usado Eu ia ficar com muita pena E ia querer muito ter Porque eu achei ele muito gostoso Gente, esqueci de mencionar Temos cupom de desconto Mas eu vou deixar na tela aí, né? Pra vocês verem que tem cupom Eu vou deixar o cupom aqui na descrição Ó, falando ainda de hidratante Um hidratante que eu usei essa semana É esse da Vitória Secrets Que foi a Michelle que me mandou Nossa parceira para a Vitória Secrets Michelle Perfumaria, tá? Contato aí também na descrição E na tela Esse é o Pure Seduction Cristal Eu não lembro exatamente Da diferença dos Vitória Secrets Que tem esse nome cristal Mas se eu não me engano Eles são um pouquinho mais doces, tá? Do que eu... Porque tem a mesma versão, né? Só que nessa cristal E, ó, uma coisa Eu que não entendo tanto, assim, de hidratante, né? Pra mim era só mais um hidratante desses Que secam rápido na pele Bem fluido, do jeitinho que eu gosto, ó Só que, assim, a minha irmã e minha mãe Que entendem muito os hidratantes Porque elas amam hidratantes, né? Elas sempre comentam dessas diferenças Coisas que eu não percebo tanto Que é o quê? Os hidratantes da Vitória Secrets São muito fluidos Secam muito rápido Mas deixam a pele muito hidratada E esses outros que eu costumo comprar de farmácia Que são mais baratos Bem mais baratinhos, né? E são também fluidos Não hidratam nada E aí eu sempre falo isso Ai, eu gosto de hidratante molinho Minha irmã fala Mas isso não hidrata nada Aí eu fui e mostrei pra ela Esse daqui Eu falei, não, eu gosto de molinho assim E ela testou e falou Pô, mas esse daqui hidrata Sabe? Então dá pra sentir, assim Pelo toque da pele Que mesmo a pele ficando sequinha Ela tá diferente, né? Ela não tá, tipo A gente acabou de sair do banho E ficar com aquela pele Quando passa a mão Então ele é muito fluido Mas ele hidrata Então se você quiser Alguma coisa assim Que seca rapidinho É bem perfumado Não é nada exagerado Mas é bem cheiroso Bem perfumado Esse daqui, por exemplo Tem um cheiro que me remete a Flores e iogurte de morango Ele me lembra Iogurte de morango, tá? Um cheiro muito gostoso Fica uma bruma, assim Ao teu redor, né? Aquela aura Perfumada Mas nada muito exagerado Mas bem gostoso Esse cheiro é muito bom E aí eu também queria ter Ter indicado pra vocês, né? Nesses usados da semana Ó Outro produtinho É esse aqui Que é o My Way Nectar Esse perfume tem na Dye Imports Que é a loja que eu indico Pra perfumes importados E ela colocou decante Muito bem, muito bem, muito bem Porque nem todos os perfumes Eles colocam Depende da procura Porque ela vai abrir um perfume caro Vai colocar pra decante Ninguém vai comprar Elas tragam o perfume, né? Então só quando tem procura Por isso que eu falo, gente Inclusive Vocês vão me ajudar muito também Se vocês forem nas lojas Né? E tal Falar que conhece o canal Que queria ver no canal Isso ajuda muito o canal A ser notado pelas marcas Mas, por exemplo A Dye, que já é minha parceira Me ajuda muito Quando vocês procuram por eles Falando que veio através de mim Que viu meu vídeo e tal Pô, gente Dá uma moral, tá? Teve uma seguidora, inclusive Que falou comigo, ó Falei com a Dye Que tava com interesse No My Way Nectar e tal Pra ver se ela colocava o decante Ela bem colocou Então é legal também Ah, eu tô querendo decante desse perfume Vai lá e fala Ó, eu vi no canal da Sul Mas ela falou que não tinha decante ainda e tal E aí também é útil pra vocês, né? Então a comunicação, gente É essencial na humanidade E esse My Way Nectar Ele é bem Bem mais gostoso Na minha opinião, claro Do que o My Way tradicional Que eu até tenho aqui E não consegui usar muito Porque ele tem muito Aquele cheiro de tuberosa No começo Eu usei até bem mais Porque ele era Ele tava novo Então tava com delicadeza Conforme o tempo passou Ele encorpou muito Tanto que o meu não é mais rosinha Assim O meu já tá amarelo E ele perdeu a delicadeza, né? Ficou muito forte Muita tuberosa Aí ele me incomoda Essa versão Nectar Ele tá bem frutadinho Tá bem rosado E a sensação do My Way é tipo 10% só Do My Way tradicional Não vou dizer que não tem nada Mas seria um 10% O resto é todo um cheiro diferente Perfume muito princesinha Com muita fruta Muito almíscra Bem delicado Leve Gostoso Mas com boa fixação Não tem tanta projeção Também é um perfume mais intimista Mais rente Ó, é legal pra usar de manhã Pra ir numa Numa festinha Ou visitar alguém Que tem alergia Ou um bebezinho que nasceu Que você não pode Que o perfume é muito forte Mas quer um cheirinho gostoso, né? Um cheiro manso mais presente Vocês vão gostar Então tem Decante agora pra vocês experimentarem Lá no Da Imports Tem cupom de desconto E lá em determinado valor de compra Não tem frete, né? O frete fica grátis E vocês ainda ganham a mostrinha Tá? Então se quiser fazer comprinha de perfume importado Gente, indico demais a Da Imports, tá? Ela vem sendo assim, ó Uma benção na minha vida Porque antes eu tinha muita dificuldade Pra consumir perfume importado, né? E a minha parceria com ela Tá me ajudando muito E vocês, claro Consumindo com ela Também me ajuda muito Então agradeço a cada um de vocês Outros dois produtos Que eu quero falar com vocês Primeiro O Grace Midnight Que é só o Jabá mesmo Porque ainda tem unidade dele À venda por Pelo preço promocional De R$94 Nessa embalagem Dos brilhinhos Porque esse aqui é o antigo, né? Ele já tá reformulado Em nova embalagem Então essa embalagem antiga Eles devem ter Eles devem estar querendo liquidá-las, né? Acabar com essa embalagem E ficar tudo padronizado Então eles colocaram Uma baita liquidação Já tá rolando um tempo Mas eu não sei dizer até quando Por quê? Porque são últimas unidades Então é tipo até acabar Sabe? Então ainda tem, tá? Se você tava esperando Ai, queria muito Mas não tava podendo Ainda tem Eu só não sei até quando Mas eu vou deixar o link Da minha lojinha aqui na descrição Então se você for comprar lá no site Por favorzinho Eu compro pela minha lojinha Não vai mudar em nada pra você Mas vai mudar muito pra mim Na verdade muda pra você Porque se você comprar comigo E deixa livre e guarde Tiver algum problema na sua compra Eu consigo te ajudar Sendo a sua consultora Consigo ver se ele foi postado Consigo ver se o pagamento Foi acusado Se ele já foi enviado Esse tipo de coisa Sabe? Então assim Isso eu consigo te ajudar Tudo bem Então você também ganha Tem resenha de todos os Grace Aqui no canal, tá? Do Grace Midnight também É só pesquisar Grace Rino de Perfumância Aparece o vídeo direitinho E Esse, pra quem não conhece É um perfume bem floral Bem atalcado Bem doce Ele é muito parecido com Black Opium De Vissão Orã Então se for tua vibe Se joga Porque ele fixa e projeta muito E o outro produto É este Protetor solar Que na verdade é um creme Hidratante facial Com protetor solar Da Rinode Que é da Routine Dermo Que é a linha de dermocosméticos Mesmo da Rinode Que pra ser cosmético E dermocosmético Tem um negócio lá Parece que o dermocosmético Trata a pele Né? Acho que é um negócio desse aí Então não é um hidratante comum É um hidratante com protetor solar E qual é a maior vantagem dele Pra mim? Ele não irrita os meus olhos Porque mesmo sendo hidratante Só o fato de ter esse cheiro De protetor solar Que ele tem Já é o suficiente Pros meus olhos Ficarem chorando o dia inteiro E este daqui Eu consigo inclusive Passar bem perto Eu sei que não precisa Mas eu quero dizer assim Eu consigo passar em toda essa região E eu não fico chorosa Como outros hidratantes E protetores solares Tá? Então este daqui Tem proteção FPS 50 Mas é um hidratante Tá bom? Mas eu gostei muito Então eu queria mostrar pra vocês Que também podem ser sensíveis Também da Rinode Também da minha lojinha Acho que é só E eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Um beijo Bem grande Especial e carinhoso Até a próxima Se Deus quiser Tchau, tchau